Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor das nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicada na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitar esclarecimento, através dos nossos canais. Telefone 21-3386-1400, WhatsApp 21-984-867633, por e-mail, estudo de Emmanuel, arroba, rádio-reidejaneiro.am.br E nós ficamos aguardando o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às duas e trinta da madrugada, no domingo, às vinte e cinquenta, quer dizer, às dez para as nove da noite, e no nosso site você vai encontrar os quatro últimos programas, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, todos os nossos programas. E hoje nós vamos fazer o nosso estudo numa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que vai ser lido pelo nosso querido conselheiro João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emanuel, psicografia do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, recatulações. E Emanuel se baseia no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12, versículo 43, em que João traz uma citação de Isaías, dizendo, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Emanuel comenta, então, os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se à existência, todavia, que aproveita o operário valer-se tão somente dos bens eternos, no crepúsculo cheio de sombras. Alguém lhe perguntará, que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura, reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Então, mais uma vez, caminho, verdade e vida, na lição 33, recapitulações. Emmanuel nos traz reflexões importantíssimas. E como sempre, nos indica o caminho. Então, nesse capítulo 12 do Evangelho de João, ele trata aqui do versículo 43. E para nós relembrarmos, não tem muito tempo, nós já trabalhamos esse capítulo 12, mas para nós lembrarmos apenas algumas passagens e nos focarmos aqui na questão do Emmanuel. Esse capítulo 12, João, vem tratando de Jesus, pouco antes da Páscoa, em que ele esteve junto a Lázaro, que estava morto, e ele ressuscita Lázaro. E, com esse fato, a notícia corre rápido, né? Então, foi espalhado por toda aquela região que aquele Jesus estava fazendo milagres, né? Porque se uma pessoa estava morta e ressuscitou, Então, esse homem realmente é diferente daqueles outros, né? Ele faz coisas que ninguém sabe fazer. E a multidão correu para junto de Jesus e começaram a segui-lo. E chega o momento em que Jesus vai entrar em Jerusalém e é aquele famoso caminho, né? Com os ramos de palmeiras que são colocados e que as pessoas dizem Osana, bendito rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então, Jesus montado naquele jumentinho, né? E é lembrado, né? Como estava escrito nas Escrituras Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei veio assentado sobre o filho de uma jumenta. Então, as pessoas compreenderam, né? Que aquele era o enviado de Deus. E os seus discípulos, no início, também não entenderam, né? O que que Jesus estava querendo passar, né? Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram, né? De que tudo isso estava escrito sobre ele, né? E eles estavam testemunhando. A multidão que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura testificava que ele o ressuscitara dentro dos mortos. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Então, eu li aqui o versículo 17, o 18, né? Que mostra exatamente a passagem em que Jesus ressuscita Lázaro e todos começam a segui-lo, né? Mas, como tudo, tem sempre alguém que contraria, né? E os fariseus também ficaram na dúvida, né? Como sempre. E os gregos também. Enfim, todas aquelas pessoas que estavam naquele ambiente não conseguiram compreender. E os próprios apóstolos, né? Preocupados, eles chegam junto a Jesus. E Jesus diz, né? Capítulo, ou melhor, versículo 23. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, Jesus deixou muito claro que todos temos que passar pela morte. que a morte é uma transformação, né? Porque a semente, se ela não morrer, ela não vai gerar a árvore que vai mais tarde gerar um novo fruto e uma nova semente. Então, tudo está encadeado na natureza. E aquele de nós que buscarmos a vida puramente preocupado com a vida material, nós vamos estar, na verdade, perdendo a nossa vida. Porque a verdadeira vida, a vida eterna, ela não é feita de coisas, mas sim de ações, de atitudes, de cultivo, das virtudes. E Jesus nos lembra, né? Que se alguém serve a ele, né? Que o siga, para onde ele for. Tem até aquela passagem que ele diz, né? Deixa aos mortos, enterraram os seus mortos. Deixa tudo para trás, vem, vamos em frente, né? Porque ele complementa, né? E se alguém me servir, meu pai o honrará. Ou seja, aqueles de nós que fizermos a vontade, seguirmos o exemplo de Jesus, nós estaremos fazendo a vontade do pai. E o pai vai nos honrar, quer dizer, vai nos acolher na vida eterna, realmente, como um vencedor, como aquele que superou as suas dificuldades, né? E retorna melhor à pata espiritual do que a que chegou. Aqui no versículo 27, Jesus ainda diz, aqui a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando que a morte havia de morrer. É comum as pessoas usarem esse termo, né? Que Jesus matou a morte, né? Ele mostrou que a morte não existe. É uma transformação. No exemplo que ele deu lá da semente, né? Que se transforma para florescer mais à frente. Jesus ainda responde para a multidão, né? Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, aqueles de nós que estávamos lá, né? Acompanhando Jesus tiveram uma oportunidade ímpar, né? A gente aqui está estudando Jesus dois mil anos depois através das Escrituras, mas eles estavam ali presenciando Jesus. Estavam com a luz diante deles, né? E quem soube aproveitar se desprendeu, né? E hoje está bem melhor no plano espiritual, certamente, né? E aqueles que não perceberam permanecem nas trevas, né? E essas trevas é exatamente a treva da ignorância, treva em que a gente não se deixa progredir, né? E mais à frente é perguntado, né? Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Né? E nas palavras de Isaías, né? Ele diz, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração. E se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então, Isaías é um profeta muito importante porque ele já falava muito antes de Jesus o que iria acontecer e que de fato aconteceu. E é nesse momento que, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Então, aquela famosa, né? Ah, você tem religião? Não, não. A gente diz que não. A gente não assume a nossa posição, qualquer que seja ela. E aí, então, vem a citação. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, nós temos que ser testemunhas. Se nós conseguimos entender tudo isso, que Jesus veio e ele mesmo falou que veio por nós. E Jesus chegou, Deus o mandou por nós para nos redimir, para nos demonstrar o caminho. E se nós não aproveitarmos e ainda por cima muitas vezes negarmos, então a gente corre um sério risco, né? de não aproveitar a oportunidade de caminhar, né? E vem o Emmanuel aqui exatamente nos lembrar, né? Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Ou seja, a história se repete. Tudo aquilo que aconteceu ao tempo de Jesus acontece hoje da mesma maneira. E Emmanuel nos lembra, né? fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo é instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio e é isso que a gente vê. Muitas vezes as próprias leis são criadas pela força para exigir domínio dos mais fracos. E aí as pessoas mesmo as mais esclarecidas elas vão balançando elas vão se preocupando porque não conseguem entender. Emmanuel nos diz das novas alucinações são as nossas preocupações os nossos medos as nossas ansiedades as nossas inseguranças e Emmanuel nos diz o espírito humano considerado isolado insuladamente fora dos contextos demonstra recapitular as mais experiências após alcançar o bom conhecimento. Então nós já temos o conhecimento a doutrina está aí os evangelhos estão aí os exemplos estão diante de todos nós numa riqueza impressionante de detalhes só que nós ainda não assimilamos muitas coisas então a gente volta no passado no nosso inconsciente e a gente relembra tudo aquilo então nós mantemos ainda as nossas dificuldades nós mantemos ainda aquelas nossas crenças de vidas passadas que nós não conseguimos vencer e aí o Emmanuel pergunta como esclarecer a normalia por que que isso acontece com a gente e aí ele diz a situação é estranhável porque no fundo todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade isso é inato isso a gente nasce com isso todos nós queremos paz todos nós queremos estabilidade queremos segurança queremos justiça queremos equilíbrio e aí o Emmanuel diz importa reconhecer porém que no curso dos milênios as criaturas humanas em múltiplas existências tem amado mais a glória terrena que a glória de Deus então a gente se preocupa muito o que os outros vão dizer como é que eu vou aparecer diante da sociedade a gente acaba valorizando muito mais os nossos títulos os reconhecimentos é comum as pessoas conversando comigo dizerem assim você é o presidente da rádio eu falei não eu não sou eu estou presidente da rádio porque eu sou o Roberto esse espírito nesta vida que está buscando corrigir os seus erros eu estou presidente na rádio eu estou voluntário na rádio estou fazendo um trabalho aqui que me faz crescer que me dá oportunidade de conviver com outras pessoas que estão tentando se melhorar também está me dando oportunidade de rever todos esses ensinamentos e é isso que eu estou buscando o meu desenvolvimento espiritual verdadeiro como dizia Paulo me transformar no homem novo aquele que eu ainda não sou mas que eu estou tentando ser então nós temos que valorizar muito mais a glória de Deus como é que quando eu chegar no outro plano no plano espiritual como é que eu vou ser recebido quando vierem os espíritos de luz me acolherem como é que eu vou encará-los será que eu vou baixar a cabeça ou vou me ajoelhar e agradecer então nós ainda estamos a caminho nós ainda temos tempo Emmanuel nos lembra inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo ou seja no final do dia a gente faz a nossa prece mas e o dia que passou o que eu fiz realmente desse dia será que eu não joguei fora as oportunidades que eu tive de me melhorar de fazer o bem de ajudar o meu irmão enfim de ter sido o homem de bem mas não importa ainda que eu não tenha conseguido a justiça misericordiosa ela sempre nos dá nova oportunidade e Emmanuel registra Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova novo dia vai surgir nós vamos ter novas oportunidades o dia volta então refunde-se a existência nós juntamos tudo aquilo que a gente traz com mais aquela experiência daquele dia e a gente consegue caminhar mais um pouquinho Emmanuel ainda nos diz todavia que aproveita o operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras então nós temos que ficar preocupados em construir coisas de luz ao longo do dia porque no final no meio das sombras vai ser muito mais difícil Emmanuel conclui alguém lhe perguntará que fizeste da manhã clara do sol ardente dos instrumentos que te dei apenas a essa altura reconhece a necessidade de glorificar-se no todo poderoso e homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez toda obra que se faz mal feita ela precisa ser refeita e é exatamente o que nós estamos fazendo aqui nessa nossa encarnação nós estamos refazendo os os erros que nós cometemos no passado nas nossas ações nas nossas omissões nós estamos refazendo passando pelas mesmas experiências para que nós possamos corrigir os erros e consertar aquilo que for possível mas Deus na sua imensa misericórdia também não exige mais do que a gente é capaz de realizar ele sabe os nossos limites então tudo que a gente está fazendo hoje corrigindo o passado e construindo para frente para o futuro é de acordo com a nossa capacidade mas aqui fica a lição de Emmanuel muito claro para nós todo momento nós estamos recapitulando o nosso passado ainda que inconscientemente as lembranças acabam vindo então a gente tem percepções assim puxa mas eu errei de novo novamente eu fiz isso que não era mais para fazer eu já tenho conhecimento eu já tenho esclarecimento eu já tenho vontade e por que que eu ainda erro mas como dizia Paulo Paulo de Tarso nosso querido mentor da nossa instituição eu ainda não faço todo o bem que eu quero e ainda faço o mal que eu não quero somos nós exatamente homens passíveis de erro mas buscando nos melhorar volto a dizer homens velhos tentando se transformar nos homens novos aquele que vai poder encarar de frente a volta ao plano espiritual e agradecer a Deus e quando for perguntado o que fizeste da oportunidade eu fiz o melhor que eu pude se não fiz mais é porque ainda não fui capaz mas eu me esforcei e o esforço é levado em conta Deus sempre vai acolher tudo de bom todo o bem que nós plantarmos e é assim que a vida segue meus irmãos que a gente tenha aproveitado esse momento de estudo e que a gente possa realmente recapitular e ter a certeza de que nós estamos nos melhorando dia a dia até chegarmos ao nosso retorno muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou estudo das obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Léus a T T e pra